É uma coisa que vai medir todos, né? Eu tenho amor. Não pode não, não é escuro. Tiju. Vou deixar só no escuro agora, pra ter. Quando tá muito, também, uma cor mais... Agora que tá velha, né? Fica mais... Eu não uso minha, né? Pronto. Então, aí não pode, porque o pessoal se atrapalha muito.